Fala aí pessoal, hoje eu vou fazer a GVG, ontem eu acabei não fazendo, eu cheguei tarde em casa e não consegui nem jogar direito a GVG, fui jogar faltando meia hora e a outra estava muito cansado já e acabei não gravando. Então vamos lá, vamos jogar essa aqui, é contra PwNoGraphic, bom, esse time aqui eu não vou jogar contra, tem dois bichinhos que eu odeio atacar e sem contar que eu tenho trauma de Panda, Windy e de Rakan. Um Panda, pra vocês terem noção ontem eu joguei na GVG, um cara ele me solou, eu matei o time dele todo e o Panda Windy dele solou o meu time, foi meio bem chato de isso acontecer porque é foda. Caralho, o maluco terminou C3, mas tá G2 agora, isso aí tá me suando porque alguém vendeu a conta, não tava jogando, vendeu a conta e voltou a jogar. Bom, vamos lá, esse time aqui eu acho que tá bom, o bichinho aqui também tem 24% de renda de skill, e o meu Galion também tem. Eu acho que na speed eu ganho, o único problema vai ser se o meu Luxem vai jogar antes ou não. Agora o time de baixo, eu não vou ganhar na speed com certeza, a Kabila tem muito mais speed do que o meu próprio Bernard no caso, provavelmente né, que ela tem 120 de speed base. Então o pessoal soca bastante speed nele. Ele tem um stripper, vamos ver, eu não costumo muito jogar contra esse tipo de time. Que time que eu posso usar aqui? Copper não dá. Tem anticrítico. Será que se eu usar esse timezinho aqui vai? Não sei. I have no idea. Tem que ter um healer aqui. Tá achando de healer? Tipo, o time vai ficar bem estranho, bem esquisito. Só que... Sei lá, vai ficar bem tanker, né, pelo menos. Vamos tentar, vai. Vamos tentar. Isso é um teste. Bom, como eu falei, meu Bernard foi o primeiro. O único problema é se o meu Luxem vai antes do Orion do cara. Bom, ele provavelmente vai porque eu tirei a barra. Desculpa. Bom, todo mundo morreu. Já era imaginável, entendeu? Ok. Nada muito diferente do que eu imaginava. Vamos tentar matar esse Theo logo. Antes que ele me ferre. Isso. Eu não usei a... A segunda shield do... Do... Qual o nome dele? Desse golem de luz. Porque eu imaginava... Tava esperando, né. O amiguinho ali. Tirar os buffs de todo mundo. Ok. Vamos curar. Pô, já tem uns. Parado pra tirar. Tá bom, né. Vamos lá. Aqui. Pronto. Já tá ganha, né. Ele não tem como me matar. Pronto. Pô, eu vi o maluco G2. Eu crente que... O Theo do cara ia me estuprar. Eles viram o Theo dele e nem bateu tanto. Mas se bem que... Não é realmente o... Qual o nome dele? O Jultan, ele não tem defesa. O que? Não tem defesa, Jultan. Era pra ter tirado um pouquinho mais de dano nele, hein. Bom, melhor pra mim. Cara, eu não vou lutar contra esse cara. Vamos tentar assim. Só que esse time de baixo aqui, eu posso utilizar o Copper, né. O outro time lá que eu falei que eu fui solado pelo Panda de Vento. Eu não podia usar o Copper, porque tinha uma perna lá. Eu ia acabar perdendo. Eu tinha perna e tinha chassum, se não me engano. Sei lá. Era um time bem chato de ganhar. E eu fui solado. Essa é a ideia. Deixa eu ver aqui o time de cima. Pode ser que funcione. Mas eu vou tirar o Lushin e vou colocar o Akamami. Vamos tentar com o Akamami. O Akamami, ele tá mais... Tá mais rapidinho, entendeu? Por isso que... A chance... De... Do Bernard dele ir antes do meu Akamami é um pouco mais difícil. Não significa que não vá. Que ele não possa ir antes. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Segundo skill? Ou a primeira skill? Vamos na segunda skill. Tentar matar esse Bernard. Beleza. O Bernard morreu. Alguém meu vai morrer. Alguém meu vai morrer. Não vai ser legal. Não proca, Thel. Tá. O Thel tá morto. Eu tenho que salvar o meu Galion. Isso. Obrigado. Agora a gente mata quem? Ou tenta matar quem primeiro aqui? A gente tenta matar o Pandawind primeiro? Ela vai... Ah... Eu vou matar primeiro. Eu vou tentar matar primeiro, né? Essa... Iona. Ah, filha da mãe! E agora? Eu mato a Iona ou eu vou no Pandawind? Tentar matar a Iona. Aff! Pronto. Morreu. Morreu. Bem. Tentar estunar, né? Tentar estunar ele. Tá. Não estunei. Dei barra de ataque. Vamos tentar matar ele. Morra! Morreu. Morreu. Ele morreu. Já pode deixar no alto que a Xenon não vai matar ninguém, não é mesmo? Ou sei lá. Vai que a Xenon ali tá... Rage Blade. Ataque, CD, ataque. Dá 20k de dano aí sem Death Break. Isso pode acontecer? Não. É bem difícil. É. Dá não. Dá mais com mobs... Full Death, né? Esse time aqui de baixo. Esse time de baixo... Eu posso atacar assim. E o time de cima... O time de cima é o mais complicado. Tem a Chloe. Eu não posso tentar usar esse tipo de time. Deixa eu ver aqui. Let me see. Bom. Em cima... Eu poderia usar... Ele, provavelmente. Pra tirar, né? O buff de alguém. Deixa eu ver aqui. Quem que pode matar o Tel? Quem? É complicado. Complicado. Eu odeio o time que inclui. Eu fico perdido. 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 Pode ser ela? Mas aí como é que eu vou matar a Chloe depois? Tem que ser um bichinho... De vento. Mas aí a Chloe... Depois vai... Não vai deixar eu matar ela. Será que eu posso tentar usar ele? Será? Será? Ou será que não? Eu posso usar ele. Eu posso colocar a colinha aqui. A colinha... Assim... E mais um bichinho de... De fogo, certo? Que seria... Quem? Deixa eu ver. Vamos colocar... O verde. Que aí vai me dar speed também. Vamos lá. Vamos tentar assim. Eu troquei a runa do meu... Do meu... O que é o nome dele? Meu Ramagos. A runa 4 dele era 5 estrelas. Agora virou uma runa 6 estrelas. Ah, filho. Bate no... No meu Ramagos, vai. Vou bater no Ramagos. Bom, só não pode quebrar a defesa do Ramagos. Só isso você não pode fazer. Caraca, essa Chloe tá batendo bem, né? Não quebra a defesa dele. Por favor. Não mata ele. Deixa ele sobreviver pra matar alguém. Por favor. Ah, morreu. Morreu. Ramagos morreu. É, bom. Perdi. Fui brincar e perdi, né? Fui brincar de jogar com o Ramagos. E olha no que deu. E eu me fudi. Bom, acho que a segunda pelo menos eu ganho, né? Vamos matar esse aqui. Depois a gente mata esse aqui. Ah, poderia ter procado, não é mesmo? Porque aí já acabava logo o turno do primeiro turno. Caraca, meu... Meu Theo tá procando legal, hein? Pronto, morreu. Foi uma pena não ter conseguido usar o Ramagos. Droga. Bom, gente. Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Compartilhe aí o canal com seus amigos. E se inscreve no canal também, beleza? Então, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.